O que você vai ver hoje é a realização de sonhos, promovidos pelo nosso maior parceiro, você, telespectador. Em janeiro você viu aqui na tela da Record TV Goiás o drama da Mari Odete, moradora de Goianira. Aos 58 anos ela passava todo tipo de dificuldade, cuidando sozinha dos dois irmãos que tem deficiência. Eu trabalhava, aí minha irmã cuidava do meu irmão, aí ela morreu, aí eu tive que parar de trabalhar para cuidar dele. Aí ele é chamado, eu faço tudo para ele. Mas hoje a realidade é muito diferente e é difícil até não se emocionar. Eu estou tão feliz, tão feliz que eu falei que eu não ia chorar. Eu estou chorando de felicidade. Mas essa lágrima de hoje é de felicidade. Felicidade, sabe? Agradecer as pessoas de fora. Muita gente me ligou dos Estados Unidos, de fora, ajudando, sabe? Sou muito grata por tudo. Pelas plataformas digitais, a reportagem alcançou telespectadores de várias partes do Brasil e até fora do país. A ajuda chegou em vários idiomas e sotaques, mas com a mesma linguagem do amor. Eu pedi, eu falei, eu quero que a Record venha aqui para me agradecer a todo mundo que eu não conheço. Foi gente dos Estados Unidos, gente fora do Brasil, tudo me ligou, me ajudou. Nós, sabe? E graças a Deus, nossa vida mudou. É muito agradecer, muito a Record mesmo. Porque se não fosse, tem cinco anos que eu estava nessa situação. Depois que a Record mostrou, a vida nossa mudou. Com o dinheiro das doações, a Maria deu entrada nessa casa e financiou o restante. É uma residência de 180 metros de área. E aqui dentro, tudo novinho. Novinho, ela pegou parte do dinheiro também, outras coisas foram doações. Um sofá novo, televisão, o rack. Aqui a casa são dois quartos, então ela complementou também com a cama. Aqui na cozinha, o fogão novinho, a geladeira também. E o principal está dentro dela. Hoje, eles têm comida assim, ó, em abundância. Fruta que eles tinham vontade de comer, não tinha, nós ganhamos muita fruta. Tem uma menina do CEASA, a Helena, que manda fruta pra nós, sabe? Verdura, fruta. Nós ganhamos muita coisa. A casa tem dois quartos, que foram equipados com guarda-roupas, camas e outros itens. Tudo novo. Até um colchão especial foi doado para o irmão da Maria, o Valtuir, que tem Alzheimer e atrofia nas pernas. Ela teve que parar de trabalhar pra cuidar dele e da outra irmã, que teve um AVC e perdeu parte do movimento do lado direito. Ter um novo lar impactou diretamente na saúde de todo mundo aqui. Ela melhorou mais, ela fica o dia todo sentada aqui. Meu irmão quer sentar na cadeira, fica aqui. Não, melhorou até a saúde dele, sabe? Muito feliz. Só tenho que agradecer primeiramente a Deus de ter posto essas pessoas que nos ajudaram no nosso caminho, nossa vida. O quintalzão lá no fundo já tem objetivo, lugar de brincadeira do Duque e também um pomar. Muita vida pro ambiente e pra essa família, que hoje tem motivos pra sorrir. Outras vidas transformadas foram da Euríbia e dos três filhos. Com câncer em várias partes do corpo, a mulher vivia com um salário mínimo, do auxílio doença, pra custear aluguel, água, energia, comida e remédios. Depois que mostramos a história dessa mãe aqui, tudo mudou. Euríbia comprou essa casa em Guapó à vista. O sonho de uma vida, aliás, de quatro vidas. O Gleice, o filho, né? Ele, eu fiquei assim, ele me chamou muita atenção. Porque ele entrou e falou assim, mãe, eu vou sentar ali no sofá, tá bom? E eu tava conversando com a Sofia ali na cozinha. E eu, mas a Sofia prestando atenção dele, né? E ele sentou e falou assim, mãe, isso aqui tudo é nosso? A gente não vai mudar mais de casa? E eu falei, sim, sim, Gleice, filho, isso tudo é de vocês. Móveis, eletrodomésticos, tudo novinho. A cama onde o espoleta do Gleison dorme com a mãe, tá virando até pula-pula. A cama aqui é nova? Sim. E é bom dormir aqui? É. Você dorme até que hora? Três da tarde? Uhum. Ah, Maria, dorme demais. No quarto das meninas, tudo arrumadinho. Do jeito que elas queriam. Tem muita coisa nova e também eu não desdudar, mamãe. A minha mãe tá mais feliz, bem mais feliz, isso é o que importa. E você tá? Também, demais. Tá gravando? A assistência com saúde oferecida pela Prefeitura de Iguapó também melhorou. Antes, né, eu tinha dificuldade, né, com os medicamentos, né. Hoje, né, depois da matéria, né, as coisas, graças a Deus, assim, eu, agora eu posso, né, ter condições, né, de comprar medicação, né, facilitou em ir pra hospital, né, eles disponibilizou agora, né, o carro pra tá me levando, me buscando. Se antes o que ela tinha na dispensa era o básico, hoje não falta nada. Geladeira sempre cheia e estoque de comida. Tudo fruto de doações que ela faz questão de agradecer. Primeiramente, eu sou grata, né, ao Senhor, né, que colocou essas pessoas, né, na minha vida. É, eu quero tá, né, agradecendo, né, cada um, cada um, porque, assim, não só aqueles, né, que depositaram valores, mas sim também aqueles que mandaram muita mensagem pra mim. A Euríbia comprou essa casa há cerca de um mês e foi fazendo pequenas reformas com o dinheiro que sobrou da compra da casa. Agora ela tá fazendo uma cobertura aqui nessa área pra ter mais conforto, pra ela, claro, e também para os filhos. Uma vida digna para uma família que gritava por socorro. Mesmo ainda enfrentando o câncer, cada ajuda fortaleceu essa mãe que cuida dos meninos sozinha. E hoje, todos esbanjam felicidade. Música 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 Música